A primeira chance vem aos 11 minutos. Jailson recebe na área e chuta para a defesa do goleiro Dida. Aos 15, na cobrança de escanteio, Luciano Henrique manda na cabeça de Denis Marques, que livre de marcação, tem tempo até de escolher onde cabecear. 1 a 0, Santa. Aos 33 minutos, Luciano Henrique desce pela direita, busca a linha de fundo e cruza, para Jailson completar para o gol e agradecer aos céus. As equipes mudam de lado, mas o jogo segue do mesmo jeito, com domínio do Santa Cruz. E logo aos 4 do segundo tempo, o time repete o caminho para chegar às redes. Mais uma assistência de Luciano Henrique e mais um gol de Denis Marques, dessa vez com uma ajudinha do goleiro Dida. O pedido da torcedora já estava atendido. Jogando em ritmo de treino, os tricolores parecem satisfeitos com o 3 a 0 no placar. Denis Marques não. Ele precisa de pelo menos mais um gol para alcançar Marcelinho Paraíba na artilharia do estadual. Até que aos 30, Natan sofre pênalti na área. Aí fica fácil para o 9 do Santa conseguir tudo o que queria, fazer o seu décimo segundo gol e forçar o terceiro cartão amarelo na comemoração. Ainda teve mais um para completar o chocolate no Arruda. Na boa jogada do ataque, Carlinhos Bala toca de calcanhar. E Luciano Henrique, que tanto ajudou os outros a marcar, também deixa o seu. 5 a 0 para a alegria dos quase 19 mil tricolores das arquibancadas. Vamos ser em primeiro lugar, se Deus quiser. Que era coisa domingo lá na ilha. Se Deus quiser, nós estaremos lá. Uma vitória maravilhosa para toda a torcida de Santa Cruz. Que era coisa domingo lá na ilha.